Ninguém vai segurar o Spike. Olha Spike. O moço da venda me deu um fresco e eu não te dou. Fique sabendo que eu não quero! E posso contar o fresco! Porcaria! Vai se f***, viu? Olá, Zivash. Dona Florinda, o Zivash está gay. Até aí sem novidades. Ué, coisinha, mas... Cara de pau! Não é Zivash? Se eu fosse você, eu não soube seu voz. Si, si, si. Zivash. Como pode, né? Que escândalo é esse? Que que deu no xaxa? Paralisia de novo, ué? Ele está se mexendo. Ele não tá brincando de estátua? Ele parece mais que está... Hipopotamizado. Se diz hipnotizado. Exato isso? Ué, xuxa, 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 xuxa! Já chega! Quantas vezes já disse pra vocês que Dona Clotilde não é uma xuxa? Então, o que ela é? Bom, ela é... É... Maravilhosa. Maravilhosa. Na Pantera. Ai, por favor, seu Madruga. Nunca me haviam dito coisas... Ué, 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 ué! E esse? É o Mario! Tem o Feronidade que tem meu apartamento. Olha, mas ele deixou um buraco. Que chave de ventilação! Quero vê-lo! Ah, com todo prazer. Ah, se sai maranhas. Olha, Cibax, que refrescão bosta. E não te dão nem pra você. Ui, fortinha. Quer tomar um PINHAS? Obrigada, Spike. De noooooooow. O que que aconteceu com Spike? Ele desmaiou. Mais tantinho, eu acordo ele. Não, não, não. Tenha cuidado. Se baixe! Não use a água pra mim, não, não, não! Tinha que ser um xache! Me mudou! Mas a corde... Spike. Não se misture com essa relat, nes. Cis. Alha-nish, alha-nish. E da próxima vez vai dar banho na sua BIXA RECALCADA. SIVASH, sabe aquele banho que você deu no SPAGE? Ainda estou rindo MUITO SIVASH Tô falando com você, SIVASH SIVASH Vamos brincar de bombeiros A casa da PAD NÃO PAD NÃO PAD NÃO BRINCA Você é a PAD NÃO BRINCA, eu também não brinco E pronto, isso é bom, e pronto Como pode, né? PAPAI, o Chaves me disse ATRIVIDA PAPAI, tô falando PAPAI Meu senhor está me ouvindo? SIS Tá se sentindo GAY SIS PIA PAPAI Me deixa eu brincar um pouquinho Bombeirinho Uhum, mas não demore muito, filhinha PAPA NÃO ESCOTA SEU MADRUGA O senhor ouviu o que disse a chinha? SIS, peça pra ela não se molhar muito Ah, então deixa eu brincar também Ah, eu também nem queria Ah, eu também nem queria Dizem que sim SIS SIS UUUUUUUUUUUU O que? O que? O que?